Olá, eu sou a Juliana Wilken e hoje eu vim trazer para vocês o ovo torta de limão. Segue o passo a passo. Então gente, agora nós vamos fazer o ovo torta de limão. Para isso a gente vai precisar de uma casquinha de chocolate branco. Essa já está temperada, cristalizada. Se tem dúvida, aqui no canal tem vários vídeos que vão te ensinar a fazer a temperagem. Esse já está pronto. Bom gente, aqui nós vamos começar o nosso recheio do ovo torta de limão. Vamos começar com o brigadeiro. Para o brigadeiro vamos precisar de 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e raspa de um limão. Vamos mexer bem aqui, o fogo médio para baixo e aqui nós queremos chegar no ponto de brigadeiro de colher. Assim que chegar eu mostro para vocês. Bom pessoal, aqui nós já chegamos ao ponto do brigadeiro. Nesse caso a gente quer um brigadeiro de colher. Então vou mostrar para vocês o ponto. Chegou no ponto, vamos levar para um bowl e esperar esfriar completamente para depois aplicar no ovo. Para esfriar completamente deve levar aproximadamente uma hora. Brigadeiro pronto. Agora nós vamos começar a montagem do nosso ovo torta de limão. Vamos botar o nosso biscoito no fundo do ovo. Agora vamos para o brigadeiro. Agora nós vamos começar o preparo da cobertura que é o merengue. Nesse preparo vamos ter 200 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de clara. Vamos mexer aqui. Levar ao fogo de baixo para médio até não ter mais nenhum gruminho. Agora nós já chegamos no ponto do merengue. Nós vamos levar na batedeira para bater bem até pico médio. Aqui nós já chegamos no ponto, é esse aqui que a gente quer. Finalizamos o ovo torta de limão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima na padaria 2000. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto